E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E dessa vez eu vou trazer a lista de eventos do dia 27 de setembro ao dia 10 de outubro, que traz entre outras coisas um ótimo suporte chegando aí novo, um ótimo boss novo também chegando, com o dia da troleta, o retorno do K e da arma do K e muitas outras coisas, então fica até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo! Beleza galera, comecei no dia 27 aqui com Work Benefits, ou seja, vão ter tarefas específicas, provavelmente relacionado a algum evento, você completa e pega itens relacionados ao evento, talvez relacionado aqui ao Campaign Droppers Resources, que é item dropando na campanha, elite e tal. Exchange Store, provavelmente relacionado também para você trocar os itens que você pegar na campanha, ou naquelas tarefas, por itens, outros itens obviamente. Vai ter SP on sale, isso aqui não vale a pena comprar. Um evento de recarga, quem quiser fazer recarga aí vai ter, entre outras coisas, itens que estão dropando na campanha, vai ter lá, quando você fizer recarga vai receber uns extras. Vai ter um Fantasy Star Chart Draws Gift, ou seja, é um evento, esse é evento recente, porque o modo é recente, ele é um evento que você vai fazer draw lá no mapa estelar e receber recompensas por fazer isso. Provavelmente vai vir ticket, coisa para upar as suas peças, essas coisas. O principal aqui é aquele fragmento de runa, nesse evento dropa, tem uma recompensa, dependendo da quantidade de vezes que você fizer o draw, que é um item super importante para abrir os espaços lá do personagem, para colocar mais peças. Para quem não entende disso aqui, não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo no canal explicando tintim por tintim do mapa estelar. Dá uma conferida lá depois. Mas enfim, vai ter evento aqui dele. Vai ter também um evento de venda de roupinha, nesse caso aqui são roupas antigas, de personagens mais antigos. Vai também vender fragmento de arma de personagem antigo. Vai ter um fashion, nesse caso do K, fashion do K15, a venda aí, a roupinha, dia 27 também. Mas não só do K, também no dia 27 vai ter do Yashiro, que também... E junto da roupinha também vai ter aqueles pacotes para você upar o personagem, né? Tanto ele em si quanto o equipamento. Tem, vai ter para a tank e para a DPS, relacionado aí, obviamente, ao Yashiro e ao K, porque vai ter o Time Limit Gift Pack, que é o personagem voltando para o dinheiro vivo, né? Se você quiser pagar para ter o personagem. O Yashiro é um ótimo personagem, mas não vale a pena. O K é um personagem já muito mais importante. Só que sai caro se for precisar comprar ele todo, né? E aí, no mesmo dia, vai ter o draw, a máquina de draw das armas deles, tanto do K quanto do Yashiro. Então, principalmente o do K, quem estava esperando, porque tem sempre que o pessoal fala, não, será que a arma do K ainda volta e tal? Bem, tá aí, voltou. É a terceira vez, se eu não me engano, que volta. Agora, junto com o Gift Pack. A gente já teve um evento de recarga, mas tem dois outros aqui. Um Top Up for Rewards. Então, você faz aí um Top Up, uma recarga de 5, de 7 dias para ganhar a recompensa. Junto com o outro aqui, do Single Top Up for Resources, que é, basicamente, aquele que você tem um patamar lá, um valor específico que você tem que recarregar e receber a recompensa equivalente àquele valor, né? Então, tem todos esses eventos, são três eventos juntos de recarga. Para quem quiser aí investir no jogo, de repente, é uma boa hora. No dia seguinte, porque tem bastante coisa no dia 27, como a gente viu, no dia 28, tem o clone da Yuri, Yuri 14. No dia 29, do Clark 15. E no dia 30, começa uma maquininha para você pegar suporte. Dessa vez, Kenzo 11, Duolong 13, esses dois têm análise no canal. E Xingo 02 Ultimate Match, que é um ótimo suporte. E vai, claro, sair análise primeiro para menos. E depois vem para todo mundo, quando voltar o personagem. Mas, se você quer esse conteúdo logo de cara e quer dar essa força extra para o canal, clica aí no botão Seja Membro e Seja Bem-Vindo à Família Yu-Yu. Você tem acesso aí ao WhatsApp, que a gente conversa sobre várias coisas do jogo. A gente também fala de outros temas, obviamente. Tem conteúdo antecipado, como esse daí. E tem conteúdo exclusivo, pelo menos um vídeo toda semana. Beleza? Então, confere lá. No dia 30 ainda, nós temos Boss Exchange. Tranquilo. Para quem não conhece esse evento, tem explicação também de como funciona no canal. Só dá uma procurada depois. Tem um Pack Exchange, ou seja, para você pegar personagens antigos de suporte. Vai ter um evento de Draw de Cosmic Power. Não vale a pena. Vai ter um evento de Draw de Orochi Power. Esse sim, ainda super importante. Não um evento sim, mas o Orochi Power no mecanismo. Vai ter um também de 4 Souls. Quer dizer, para quem quer investir na conta aí, pelo menos tem aí vários eventos para tudo o que precisa, ou quase. Mapa Estelar, Orochi Power, 4 Souls, enfim. E tudo isso com Spend for Rewards. Vai ser um evento de retorno, provavelmente relacionado aos personagens de suporte. Também dia 30 ainda, tem outro evento de recarga. Recarga acumulativa. No dia 2, temos Draw de Mapa Genético. Evento de Draw de Mapa Genético. Temos também um evento para fazer Draw de Nest Score, de núcleo. Vai ter evento também de parte. Fazer Draw de parte. Dia 4, tem Clube Shopping Spree. Então ajudem aí o clube de vocês, fiquem ligados. E no próprio dia 4, começa Loja do Gato. Começa um equipamento de pack para tanque. Também upgrade pack para tanque. Porque está chegando o novo boss do global. O Rock 15. Um ótimo personagem também. Que vai ter análise. Dessa vez sai direto para todo mundo. Claro que vai ter um resumo. Sempre tem um resumo do personagem com as coisas mais importantes. E como buildar e tal. Fight Soul. Isso para os membros. Então tem para todo mundo. Mas o mais importante é que chegou o personagem. E eu tenho certeza que você não vai querer perder essa análise. Vai por mim. No próprio dia, obviamente, nós temos a Troleta. Então dia 4, personagem novo com a Roleta. Boa sorte aí para todo mundo. Diz aí já nos comentários se você vai no Rock. 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 Ou se já vai pular. Ou vai esperar a análise. Ou só se você for bem na Roleta. Deixa aí nos comentários. Aí ainda dia 4 tem outro evento de recarga. Single top up eu já expliquei. Nós temos o Fighter Task. Esse aí é para você completar tarefas relacionadas ao desenvolvimento do personagem. Isso só vale, obviamente, para quem for pegar o personagem. No dia 5, dia seguinte, nós temos o clone da Godens Athena. No dia 6, do Raiden 14. No dia 7, vai ter um Exchange Store. Então uma lojinha. Vamos ver o que vem. E no próprio dia 7, vai ter um evento para draw de Core Tech. Vai ter tome e badge exchange. Vai ter o banner do Terry, de Promotion Jam, para trocar as espadas, estrela e escudo. Tudo com Spend for Rewards. Obviamente, o personagem quando vem não tem o Spend. Mas aí todas essas outras coisas aí vai ter no dia 7. Vai ter também outro evento de single top up, de recarga. A roupinha do Rock. Já englobando o Spend for Rewards. O evento de gasto. Porque também vai ter a arma do Rock no dia 7. Então, roupinha e arma no dia 7. Personagem e troleta no dia 4. Dia 9. Tem o evento de Fight Soul. Com tanto que o personagem bom chegando, está difícil de guardar para upar. Para pegar e upar a conta. Principalmente pegar a quantidade de livros que precisa para Fight Soul. Por outro lado, sempre está tendo um ótimo evento de retorno. Ótimo que eu digo, porque Fight Souls muito importantes como a Arcane, por exemplo. Você pega um livro por gasto de 10 conto. Mas seguindo aqui. Tem o conversor de runa. Evento de pegar a runa. E apesar da lista dizer que vai até dia 10. Na verdade, na verdade. Vai só até dia 9. Então, o último evento é dia 9. Que é esse de fazer draw de runa. É uma lista bem tranquila. Mas eu fiz questão de trazer para vocês. Só para alertar com relação ao Rock. E claro, mais uma chance aí de você pegar a arma do K. E quem sabe, se quiser investir até o próprio K. Beleza? Esses são os eventos mais importantes. Ah bem, a chegada do Xingo. Que é um, como eu falei. Ótimo suporte. Também vale a pena vocês ficarem de olho. E é isso aí galera. Se gosta de vídeo de lista. Não esquece de comentar. E vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pô, curtiu. Valeu por ter trazido o Yohan Tal para eu saber. Porque eu não estou trazendo todas as listas. Porque tem gente que gosta. E enfim, deve ter gente que não gosta. Porque não comenta, não deixa like, não compartilha, não faz nada. Então eu olho essas coisas, claro. Para saber o que tipo de conteúdo vocês querem. Então digam aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.